Olá, minhas amigas e meus amigos, minhas saudações. Meu nome é Eva, sou artesã e bacharel em Direito e amo fazer artesanatos, principalmente com materiais recicláveis. Este é o canal Garrafas Decoradas e Direito Ambiental, que foi criado com o objetivo de divulgar minhas atividades. No momento, eu estou produzindo essas garrafas decoradas com tecidos estampados. No caso, é este aqui, este tecido aqui que eu recortei essas flores para decorar essas garrafas. Eu vou estar mostrando para vocês como são decoradas essas garrafas. A maioria delas são recolhidas nas ruas. Essa aqui mesmo, é muito comum a gente encontrar essas garrafinhas nos cantos das ruas. Eu recolho essas garrafas e decoro elas com vários materiais, com vários tipos de materiais. No caso hoje da garrafa decorada com flores recortadas, eu vou mostrar para vocês como é. A gente pega a garrafa, lava bem lavada, seca, aplica o Prime. No caso, elas já foram aplicadas, eu já apliquei o Prime na garrafa. E essa aqui eu apliquei nela toda. Eu usei este pedacinho de esponja aqui, que é um esponja comum que qualquer coisinha tem. Corta um pedaço irrazoável e coloca o Prime aqui. Só vou dar demonstração. Numa vasilhinha qualquer e vai aplicando ali na garrafa. Tem duas maneiras de aplicar. Pode ser com um rolinho que você encontra em qualquer casa de artesanato. E esse aqui que eu estou aplicando. Vou mostrar aqui como se faz para... O trabalho já está adiantado aqui. Eu vou só aplicar uma camada de cola generosa aqui, que ela vai ficar igual essa aqui. Do jeito dessa aqui. A flor é um do mesmo jeito, com o mesmo desenho, com o mesmo estampo. No tecido tem várias cores, vários formatos de flores. Eu escolhi essa. Ela deu certinho naquela garrafa, que é do mesmo tamanho daquela que já está pronta. Entendeu? A gente espalha uma camada generosa. A gente não precisa colocar muito ali no vazio. A gente põe uma quantidade razoável. Se precisar, a gente acrescenta mais. No caso aqui, eu acho que vou precisar de acrescentar mais. Mas eu quero dizer para vocês, meus amigos e minhas amigas, dizem que o direito ambiental, ele é aquele ramo do direito que cuida da natureza, cuida do planeta, nossa casa comum. Uma garrafa dessa, jogada na rua, ela pode vir, por algum motivo, a quebrar. É muito perigoso uma garrafa quebrada na rua, porque alguma pessoa desavisada pode pisar, pode acontecer um acidente muito sério. E pode acontecer outras coisas também, outros problemas também. É preciso ver, essa garrafa pode parar na rede de esgoto e ela é capaz de entupir uma rede de esgoto, causando vários problemas, causando muitos transtornos. As ruas enchem e podem invadir as casas, sabe? É muito sério isso. É importante que nós todos cuidemos da natureza. Fazer artesanato, além de ser prazeroso, é muito bom para a saúde, sabe? Para a saúde mental, nós precisamos todos nos unir para criar um mundo melhor para todos nós. Tanto para nós que estamos vivendo no presente, como para aqueles nossos descendentes, aqueles que virão, eles precisam, no caso, encontrar um mundo mais humano, mais civilizado. Então, as letrinhas aqui, no caso, quando vocês forem fazer, eu não percebi antes, agora não sei se é razoável tirar esse que já está aplicado lá. Depois eu posso colocar aqui um detalhe para disfarçar aquelas letras que estão ali. Aqui, a gente passa, depois a gente alisa bem assim com a mão para não ficar aquelas bolhas, sabe? Aquelas bolhas que podem não dar um efeito bom. Desse jeito aqui, que eu estou alisando aqui, dá um efeito muito bom. Essa aqui, depois é só fazer o acabamento aqui, no gargalo, nessa parte aqui, você pode decorar do jeito que quiser. No caso aqui, eu peguei uma fitinha do próprio tecido e fiz esse acabamento aqui. Eu posso fazer também do mesmo jeito que eu fiz aqui, fazendo nessa parte aqui também. No caso, eu vou fazer, vou colocar uma tira aqui. Então, o que eu queria falar para vocês? Nesse momento de pandemia, é muito importante quem está em casa, procurar alguma coisa assim para fazer. O artesanato é uma coisa muito importante. E um recadinho, se você tiver de sair, aproveite e faça tudo o que tiver de fazer de uma vez para evitar de ficar saindo nas ruas muitas vezes. E se não precisar de sair, fique em casa. O Covid mata.